e estratégias. De modo especial, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Nosso vice-prefeito, Paulo Sérgio, deputado estadual, Leonid Bolsas, dos vereadores Queijinho e Rafael Lelis, Rafael Lelis, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e da pessoa com doença rara da Câmara Municipal, inclusive, me parece, autor do projeto de resolução que criou a comissão naquela casa. Agradecendo também a presença da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Uberlândia, doutora Cristina Souza. No ano de 2007, a Organização das Nações Unidas, ONU, definiu o dia 2 de abril como o dia mundial de conscientização sobre o autismo. Três dias antes desta data, a Prefeitura de Uberlândia reforça seu respeito e compromisso por todas as pessoas e pela promoção dos direitos fundamentais. De modo ímpar para celebrar esta data, o município inicia as capacitações dos profissionais das áreas da saúde e educação e, na sequência, apresentará uma série de ações de promoção, apoio e cuidado às pessoas com transtorno do espectro autista-terra. Este workshop, que seguirá até amanhã, será ministrado por profissionais com expertise, doutores, mestres e especialistas na temática, no qual serão abordados os seguintes assuntos. Sinais precoces e sutis para o diagnóstico do autista, o brincar como elemento fundamental na neuroplasticidade, independência autista e estratégias, a inclusão no ambiente escolar, autismo, comunicação e linguagem, desafios do autismo por um TEA e socialização do autismo no mundo contemporâneo. Hoje, teremos aqui conosco, e já convidamos para compor a mesa redonda, as expositoras, Adriana Helena Bueno Vieira, que é pedagoga e especialista em ABBA. Adriana, por favor. Adriana ministrará sobre o tema Sinais precoces e sutis para o diagnóstico do TEA. E também Flávia Nassiut, que é psicóloga e mestre. que abordará o tema O Brincar como elemento fundamental na neuroplasticidade. Para dialogar com as nossas expositoras do dia, convidamos as servidoras da Secretaria Municipal de Saúde, Marcela Furtado de Souza Moreira Zebral, que é apoiadora técnica do Núcleo da Atenção Primária, e Karina Kelly de Oliveira, coordenadora do Núcleo de Atenção Primária em Saúde. De modo bem simples, a nossa dinâmica seguirá da seguinte forma. Haverá exposição, pela Adriana e pela Flávia, Posteriormente, um debate com a participação das servidoras Marcela e Karina. E, por fim, abriremos às perguntas do público. Desta forma, novamente agradecemos a presença e bom workshop para todos. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Com a palavra, portanto, Adriana Helena. Uma boa tarde a todos. Muito bom poder estar aqui com vocês, para que a gente possa discutir um assunto que tem tomado uma dimensão muito maior do que somente o dia 2 de abril. É muito bom a gente perceber que esse diálogo tem sido frequente em todas as áreas. e poder ver esse auditório com tantas pessoas aqui é muito bom. Quero agradecer à prefeitura pelo convite, mais uma vez. E espero que a gente tenha uma tarde gostosa. O meu tema, para poder falar com vocês, vai ser um pouco sobre os sinais precoces e sutis para o diagnóstico do autismo e alguns fatores de risco. Para poder situar vocês nisso, eu coloquei um pouquinho do que a gente vai conversar. Vai ser uma conversa. Então, eu vou fazer uma breve introdução, falar um pouquinho desses sinais de alerta, os fatores de risco, e vou passar um pouco sobre algumas escalas de avaliação. Por que eu vou passar? Porque o tempo não vai dar para a gente aprofundar tanto nesse assunto. Mas vou poder situar um pouquinho, passar um pouquinho sobre isso para vocês. Eu vou começar com essa reflexão aqui, que a gente escuta muito falar. Cada criança tem seu tempo. Será que, de fato, cada criança tem seu tempo? O que vocês acham? Sim? Cada criança tem seu tempo? Depois do almoço, não é? Oi? Sim? Quem acha que sim? Legal. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, quando a gente fala um pouco, no sentido de que cada criança tem seu tempo. A gente pode levar para esse lado, sim. Mas a gente não pode esquecer que existem fatores que são muito importantes para o desenvolvimento de uma criança. Que é o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Então, por mais que a gente diga que cada criança tem seu tempo, eu preciso considerar que, para cada faixa etária, para cada fase do desenvolvimento infantil, eu tenho marcos para o desenvolvimento. Então, o que é próprio de uma criança de seis meses, de oito meses, de doze meses, de vinte e quatro meses, de trinta e seis meses? Então, esses marcos precisam ser considerados. E é aí que está o viés dessa toda questão. Por quê? Vou usar os óculos aqui, porque a idade já não está permitindo. Porque eu preciso considerar que esses marcos do desenvolvimento vão estar ali. Então, eu tenho uma criança com desenvolvimento aparentemente típico, o que a gente chama típico, ou de desenvolvimento natural. Então, o que é próprio de uma criança de doze, de vinte e quatro meses? Mas pode acontecer que essa criança, numa determinada faixa etária, ela apresente o que a gente chama de desvio do desenvolvimento. O que é isso? Não é comum que uma criança de seis, oito meses não consiga estabelecer comigo uma atenção compartilhada. Quando eu falo com ela, olha o brinquedo! e ela não olha. E aí eu não posso simplesmente considerar que cada criança tem seu tempo, porque esses marcos precisam estar muito claros. A gente precisa ter isso muito claro, para que a gente também não deixe que os atrasos do desenvolvimento sejam considerados naturais. Então, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo da exploração sensorial de brinquedos. O que é que eu falei? Olha, a criança, lá com os seus seis meses, ela vai pegar o brinquedo, ela vai pôr na boca, ela vai lamber, ela vai levar à frente. mas, uma criança que estiver nos seus 24 meses e não souber pegar esse mesmo brinquedo e brincar funcionalmente com ele, o que é isso? Eu vou pegar um carrinho. O que eu vou fazer? Eu vou andar com esse carrinho, eu vou brincar com esse carrinho. Uma criança com 24 meses que não brinca funcionalmente e não sabe brincar simbolicamente é um alerta para nós. É um sinal de alerta. Por quê? Porque a gente considera que os sinais de alerta são comportamentos que se desviam em frequência e em qualidade do que é esperado para determinada faixa etária. Até aí, tudo bem? Então, isso aqui ficou claro que a gente pode pensar na criança no seu tempo, mas esse tempo também tem que corresponder à etapa do desenvolvimento infantil, aos marcos do desenvolvimento infantil. Tá. Então, me conta aqui. Chegou uma criança para mim e quando é que eu começo, de fato, a perceber os sinais de autismo? Os sinais de alerta. Por quê, gente? Que eu vou dizer sempre sinais de alerta. Porque um fator isolado, vamos dizer, um fator, vamos dizer, o não brincar simbólico não pode significar que a criança tem autismo. A criança não olha nos meus olhos. Esse fator isolado, ele não pode significar, ele não significa. Por isso que a gente vê no autismo este símbolo. Vocês percebem que é um quebra-cabeça? A gente sabe que o símbolo que representa o autismo é um quebra-cabeça. Por quê? Porque é como se eu tivesse que montar um quebra-cabeça mesmo. São várias peças que precisam se encaixar para que, de fato, eu possa constatar esse diagnóstico de autismo. Mas, então, se os sinais de autismo vão estar presentes até os 36 meses da criança, quando é possível identificar? Adriana, será que eu consigo identificar numa criança de três meses? O que vocês acham? Sim? Sim. Então, quando que eu posso identificar, de fato, aos dois anos de idade? Por que eu digo de fato? Porque até os dois anos de idade, os marcos do desenvolvimento infantil eles precisam se encaixar. Que é o que eu estou dizendo. Um fator isolado não pode representar um diagnóstico. Ah, mas, olha, lá na clínica onde eu trabalho já teve crianças que foram diagnosticadas antes. Excelente. Isso está sendo muito bom. A gente tem visto crianças sendo diagnosticadas precocemente. Eu costumo dizer que nem precoce, no tempo certo. A gente costuma dizer muito nesse tempo certo. Porque quanto mais rápido eu consigo identificar, mais eu consigo desenvolver para que esses marcos de desenvolvimento possam estar próximos daquilo que, de fato, a criança precisa aprender. Então, como eu coloquei, os sinais começam a se tornar mais evidentes. a trajetória do desenvolvimento da criança com autismo começa a divergir de uma criança com desenvolvimento típico. Então, muitos fatores, muitos marcos do desenvolvimento, que é a hora que eu for citar para vocês quais são os sinais para cada fase do desenvolvimento, vocês vão ver que começa a criar uma distância muito grande do desenvolvimento de uma criança típica. Há comportamentos que são raros antes dos 24 meses. Então, às vezes, a mãe fala, e eu gosto muito de usar isso, porque às vezes a mãe chega no consultório, chega na clínica e fala, meu filho leu com dois anos e meio. Ele é muito inteligente. É normal, é típico de uma criança, aos dois anos e meio, aos três anos, ler. Não é. Então, também, aquilo que é para mais, eu também preciso observar. Porque, às vezes, eu procuro só o que é para menos. Eu vou só para o que é para menos. Não. Ah, ele escreve, ele lê. Mas ele brinca. Ele consegue sentar com você e brincar de comidinha. Vamos brincar. Olha, vamos brincar que isso aqui é um avião. Não, isso não é um avião. Isso é um controle remoto. Então, a gente também precisa estar observando esses critérios. O que a gente tem, então, de norte para a gente, enquanto critérios, para que a gente possa direcionar os marcos e direcionar quais são esses sinais precoces. A proposta de padronização para o diagnóstico de investigação e tratamento do espectro autista da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Então, todo o estudo que eu estou colocando aqui para vocês, ele partiu deste documento. Então, vai ter esse documento como um pano de fundo. O autismo, então, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Autismo é doença? Não. Por que não? Porque quando existe uma doença, eu consigo pensar até no sentido de uma cura. Autismo tem cura? Não. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai trazer sérios prejuízos qualitativos na qualidade de vida dessa pessoa. Ele é presente, então, desde as fases iniciais da vida. Ah, mas eu conheci uma criança que até os dois anos ela falava, ela brincava, ela olhava nos olhos, ela tinha atenção compartilhada. Sim, mas eu posso ter o que a gente chama de regressivo, que é a criança começar a perder um pouco desses marcos do desenvolvimento infantil. Então, a gente também tem que observar. E, atualmente, ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. Ou, em inglês, Autism Spectral Disorder. Onde é que eu me fundamento para poder saber sobre esses critérios de diagnóstico? Eu tenho dois instrumentos fundamentais. O DSM-5 e a SID-11. A SID-11, acredito que todo mundo já saiba, que ela já está oficializada. A partir do início de 2022, já existe toda a tradução para o português. Então, ela já tem sido utilizada no Brasil. Na SID-11, ele foi, então, lançado pela Organização Mundial de Saúde, em janeiro desse ano. O que ele fez? Ele reuniu todos os transtornos que estavam dentro do espectro do autismo num só diagnóstico. TEIA, transtorno do espectro autista. A subdivisão passaram a ser apenas relacionadas a prejuízos na linguagem funcional ou deficiência intelectual. Qual foi a intenção de se reorganizar esse material? Facilitar o diagnóstico e simplificar a codificação para o acesso a serviços de saúde. Então, para nós, vai ser muito bom. porque ele vai trazer para nós uma simplificação maior. Então, só para vocês lembrarem. O que vai acontecer? Ele vai trazer agora somente déficit em duas grandes áreas do funcionamento da criança. na comunicação social e interação social, comportamentos, interesses e atividades restritas e repetitivas. Então, hoje, para o critério diagnóstico, a gente usa DEST nessas duas áreas do desenvolvimento. Ele é perceptível ou descrito nos primeiros meses e anos de vida. Então, tem que estar presente lá no início do desenvolvimento da criança. Então, vocês vão ver as escalas que ela vai buscar lá, fazer lá uma entrevista, vai buscar todos os marcos do desenvolvimento da criança. E varia em um amplo espectro. O que é um espectro? Vamos pensar no espectro de luz. Quanto mais próximo da luz eu estiver, mais intensa ela vai ser. Quanto mais distante eu estiver, menos intensa. Então, por isso, um espectro. É como um espectro de luz. Como que era, então, classificado antes? Acho que todo mundo lembra que era a F84, onde eu tinha o autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Hett, outros transtornos desintegrativos da infância, transtorno com hipersinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger, outros transtornos globais do desenvolvimento, transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Nossa, e o que aconteceu, então, com as pessoas que foram diagnosticadas com Asperger? Não existe Asperger mais? Não. Agora, é o transtorno do espectro autista. Hett saiu desintegrativo, então, fez algumas alterações que simplificaram para nós o transtorno do espectro autista e não mais transtorno global do desenvolvimento. Então, marcou para nós ali o que exatamente a gente precisa saber quando chega para nós algum paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista. Então, como eu falei com vocês, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai classificar pela deficiência intelectual atrasos no comportamento social e interesses restritos e estereotipados. Tá bom? Então, o autismo não é uma doença e sim um distúrbio de desenvolvimento complexo que é definido por um ponto de vista comportamental com etiologias múltiplas e graus variados de gravidade. Então, nessa nova classificação, nós temos dois domínios de sintomas. Comunicação social restrita, comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, esses são os marcos que eu preciso observar na criança. Os eixos, então, de sintomas, eles ficaram dentro dessa classificação muito mais claros para nós. Na área social, na comunicação e no comportamento. Ponto. Aí eu pergunto para vocês. Nessa imagem aqui, quem será dessas crianças que têm autismo? observa com atenção. Quem que vocês acham? essa aqui? Posso contar para vocês? Não sei. Por quê? porque é o que eu acabei de falar com vocês. Nós temos que ter muito cuidado para não criar estereótipos. Eu preciso de um conjunto de sintomas para que, de fato, eu possa classificar essa criança dentro do transtorno do espectro autista. Isso aqui foi uma imagem que eu peguei na internet. se tem também, eu não sei. Mas a gente precisa ter muito isso claro, que é o que eu falei lá atrás. O simples fato da criança estar, às vezes, isolada, o simples fato de, às vezes, não olhar nos meus olhos, não brincar. Nós temos visto algo muito interessante, gente. Eu digo que eu brinco, faço uma brincadeira que eu faço que a CID-11, ela esqueceu um diagnóstico, colocar só mais um diagnóstico ali. Crianças pós-pandemia. Muitas crianças ficaram sem estímulo, praticamente nenhum. Ou, se tiveram estímulos, nesses dois anos e meio, vamos dizer que agora é que as escolas estão conseguindo retomar, agora que nós estamos conseguindo estar aqui. Vamos pensar um ano atrás se a gente poderia ter essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui. Então, o que acontece? Essas crianças ficaram privadas ou muito ligadas em telas. Então, não interage, não sai muito bem com a língua. Oi? Ela não vê expressão. isso. Exatamente. Exatamente. Você sabe que agora acho que as crianças começaram a perceber que a gente tem boca, nariz, eles tiram a máscara da gente. Ela ficou bem. Falou, nossa, o normal para mim é isso. Sim, sim. Então, quer dizer, muitas crianças ficaram privadas. Então, acaba que o quê? A gente também precisa ter muito cuidado para a gente também não rotular. Porque a gente vai precisar ter uma atenção muito grande em relação a essas crianças que estão chegando e que nasceram nesse período da COVID. Nasceram e não sabem que existe. Lá na clínica, as crianças costumam tirar agora da gente. Elas não gostam que a gente fique de máscara e a gente coloca o face shield para poder facilitar um pouco. Mas tem crianças que querem pôr o dedo na boca. Olha, ela fala. Então, a gente também precisa tomar esse cuidado. Então, o autismo, por ele não ter um marcador biológico, o diagnóstico pode ser um desafio muito grande para os profissionais. avaliação diagnóstica, ela requer experiência clínica, habilidade e familiaridade com os indivíduos com autismo. É um diagnóstico totalmente clínico. É de observação. Eu não tenho marcador biológico nenhum para me dizer olha, eu fui ali, eu fiz um exame e detectou. o diagnóstico, então, ele é realizado através da observação clínica com base nos sinais e sintomas propostos pelo DSM-5. Eu não vou aprofundar especificamente neles, não, por conta mesmo do nosso recorte aqui ser sobre os sinais precoces. Além disso, sintomas comórbidos, tais como alta e heteroagressividade, crise de birras, hiperatividade, desatenção, impulsividade, problemas de sono e autolesões também devem ser avaliados. Por que a gente precisa avaliar? Porque simplesmente isolado eu não posso caracterizar. Isso precisa ficar bem claro para nós. isoladamente nenhum sintoma pode ser caracterizado. Está bom? Porque se vocês olharem muito para mim, vocês vão falar que eu tenho autismo. Vocês vão olhar e falar que eu acho que ela tem. De vez em quando eu estou lá, estou escrevendo e estou assim. Mas é uma autorregulação. Por que eu não posso me autorregular dessa forma? tem gente que se autorregula fazendo isso aqui com o pé. Tem gente que come lápis, come dedo, come unha. É autorregulação. Nossa, ela tem autismo. Até hoje ainda não. O início, então, pode se tornar aparente no primeiro ano de vida ou pode ocorrer desenvolvimento normal até os 12 a 18 meses de idade. sobrevém a regressão da linguagem ou habilidades sociais, o que ocorre em 30% dos casos. O mais típico é acontecer uma parada no desenvolvimento após os seis meses de idade, como um platô, ou ocorrer a desaceleração do desenvolvimento acompanhado de algumas perdas de habilidades na comunicação social, como atenção conjunta, afeto compartilhado e uso da linguagem. Então, são aspectos muito evidentes de sinais de alerta. Ok? Quem que realiza esse diagnóstico? A partir da constatação de um ou mais sinais de alerta, o pediatra pode lançar mão de um instrumento de triagem diagnóstica como a escala M7. que pode ser aplicada entre 16 e 30 meses de idade ou seguir as diretrizes atualizadas pela American College Medical Genetics. O que é isso, gente? Ah, mas aqui, eu também uso o M7. Tem problema? Não tem. É uma escala muito fácil, mas que a gente já sabe que ela já vai ser utilizada, já está na caderneta da criança. criança, o médico, ele já tem que fazer. Então, olha que avanço nós tivemos. A gente vê e fica muito feliz de ver isso. O avanço que a gente está tendo, quando a gente percebe que agora a caderneta da criança já vai ter essa escala. O médico já vai ter esse olhar. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, a prevalência de autismo aumentou demais. Será que aumentou mesmo? Fato. Hoje, pelos artigos que a gente vem lendo, a gente percebe que a média de uma criança a cada 60, 68 crianças antes era muito maior. O que aconteceu? Um dos fatores muito importantes é isso que está acontecendo aqui. As pessoas estão falando sobre. As pessoas estão vendo essas pessoas. Antes, tinha muitos médicos que, muitas vezes, nunca tinham nem visto uma criança com autismo. Nunca teve contato. Ou, se teve, também não sabia. Então, isso é um fator muito importante. e a gente também tem outros instrumentos que fortalecem muito o diagnóstico. Porém, esses dois instrumentos, eles não têm ainda tradução para o português. Mas, são instrumentos e escalas que ajudam muito. Outro, também, um instrumento muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, que é o proteia. Não sei se vocês já ouviram falar. já? Não? São escalas que, inclusive, são gratuitas. Porque a gente sabe que algumas escalas, elas são pagas. Então, outras escalas que a gente também tem para poder utilizar são essas escalas do CADS, do SCGQ, o CARS também é uma escala muito boa para que a gente também possa usar para poder fazer essa triagem em relação ao autismo. Se vocês entrarem no próprio Google e digitarem, vocês conseguem ver, que é o que eu falei para vocês, infelizmente, o nosso tempo é pequeno e eu não consigo entrar especificamente em cada uma dessas escalas. e alguns que foram validados para o Brasil, que o ADI, o CARS, que é igual a gente falou, o EIDOS e o MCHET. Então, esses já são, inclusive, validados para o português. Esses demais, eles são utilizados, mas ainda não tem validação, porque não foi traduzido ainda para a nossa língua. Mas eu acredito que logo também serão escalas que a gente possa também utilizar para fazer essa triagem em relação ao autismo. Vocês já usam alguma? Ainda não? Sim? Sim, o MCHET? Como é que vocês falam? Ah, sim. Sim, vocês vão começar agora. Joia. Ah, sim. Tem mais dois, que você falou? Tem dois que foram construídos por vocês. Legal também. Quais são, então, fatores que a gente chama atenção para o diagnóstico do autismo? História do desenvolvimento neuropsicomotor, anormalidades nos primeiros anos de vida, antecedentes gestacionais e neonatais, comportamentos do sono e alimentar. são alguns fatores que nos chamam atenção. Investigação de possíveis comorbidades, história médica da criança em procura de sinais de deterioração, convulsão, doenças gastrointestinais, histórico familiar documentado, a presença de parentes com autismo, deficiência intelectual, x-frágil, esclerose tuberosa, problemas de linguagem, comunicação, aprendizado e outras questões de saúde mental. Gente, tem sido muito interessante dentro da clínica a gente perceber crianças que recebem o diagnóstico e depois o pai vira para a gente e fala assim eu acho que eu tenho isso aí. E, de fato, e, de fato, o pai vai investigar e recebe o diagnóstico na fase adulta. É muito interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque um dos fatores muito grandes que a gente percebe e que é forte no autismo é a genética. Existem genes já estudados, foi feito um estudo com mais de 35 mil pessoas com autismo nos Estados Unidos, onde percebeu-se que alguns genes, por volta de 65 genes, estão ligados diretamente ao autismo. Eu acho isso lindo, porque eu acho isso um avanço na ciência maravilhoso. porque hoje a gente consegue perceber. Não me perguntem minha idade, mas eu sou da época que os pais eram tratados e não as crianças. Os pais entravam para o consultório e a criança ficava esperando, porque o problema estava no pai, na mãe, na relação da mãe com a criança. essa criança virou autista por algum trauma. Como se fosse opção. Não, eu agora vou virar autista. Mas isso existia muito. A gente tinha muitos casos. Eu sou de Belo Horizonte, moro aqui em Uberlândia há 12 anos. E eu me lembro quando eu cheguei aqui, na escola, teve uma mãe que era exatamente esse caso. Eu falei, gente, olha que interessante até hoje, quer dizer, 10 anos atrás é muito pouco tempo. Então, quando a gente vê esse avanço de ter marcos neurobiológicos de uma criança, é muito lindo de você falar, opa, olha, a gente está conseguindo chegar lá, tentar descobrir sobre. Eu recebi hoje de um grupo de estudos, eu não li sobre um estudo que eles estão fazendo sobre a saliva das pessoas com autismo. Um estudo da universidade, eu não abri ainda, mas é um estudo que eu convido vocês, inclusive, depois a conhecer, dentro da Universidade Federal aqui de Uberlândia, a gente tem um grupo de estudos chamado Jepteia, e que faz esse trabalho todo, no sentido da gente levar mais conhecimento científico sobre o autismo para a população, é aberto, a universidade é nossa. Então, está lá, para todo mundo. Depois, se alguém quiser, me passa o contato que eu passo para a administradora para que vocês possam participar desses diálogos, são muito interessantes. A gente agora está estudando um pouco sobre a análise do comportamento, para entender um pouco, porque, como o autismo tem fatores muito grandes de comportamento, as pessoas pediram muito para a gente estudar um pouquinho sobre a análise do comportamento. Então, isso é muito legal de ver, que são mais de 65 genes num grupo, vamos dizer, num grupo de controle de 35 mil pessoas. É muita gente. importante. Então, é sim um grupo que a gente percebe a pesquisa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses sinais. Lembra que eu falei com vocês muito que precisamos considerar os marcos do desenvolvimento. Com controlo, senão, eu vou falando aqui, eu fico até a 10 da noite. O que a gente consegue perceber nas crianças de seis a oito meses pouco ou nenhum grande sorriso ou outras expressões calorosas, alegres e envolventes. Aquele cuti-cuti que a gente faz com a criança, a criança vai dar um sorriso social, que é o sorriso social. Muitas vezes, essa criança não dá esse sorriso social. contato visual limitado ou ausente. Muitas mães falam até do período de amamentação. Mas eu vou contar um caso para vocês interessante de uma mãe que falou, meu filho não olha nos meus olhos, mas não olha de jeito nenhum. Ele tem autismo. Me conta como que é essa amamentação. Não, eu ponho ele no meu peito aqui e eu acabo fazendo alguma coisa que eu preciso fazer. Não existe interação nem da mãe com a criança que dirá dessa criança com a mãe. Então, percebe que o recorte não pode ser feito. Eu preciso montar esse quebra-cabeça desses sinais precoces. Em muitos casos, há ausência de atenção compartilhada, que se percebe muito precocemente quando o bebê passa a ser o foco da atenção dos pais e deseja compartilhar seus interesses. Quando a gente mostra olha lá, olha o avião, olha o avião, e a criança não está olhando o avião. É aquele caso que eu falei com vocês. Olha aqui o brinquedo, vamos brincar? A ausência de movimentos antecipatórios em relação ao outro. Então, quando você pega e vem cá no colo e a criança não faz esse movimento antecipatório. Também é um marco do desenvolvimento infantil nessa faixa etária. Então, eu fiz um recorte para vocês exatamente daquilo que são os sinais de cada faixa etária. Jesus. O bebê não emite nenhum som comunicativo e não estranha pessoas não familiares. é muito comum que a criança aos oito meses, aos sete, ela comece a estranhar. Quando ela está com seis, cinco, vai no colo de todo mundo. Não é? Viu, bebezinho? Quatro, três, vai no colo que é uma beleza. Fez sete meses, ela até procura a mãe ou procura o pai a hora que você entrega para uma outra pessoa. A hora que ela bate o olho e vê que não é alguém conhecido, o que a criança faz? Chora. O choro é uma comunicação. Aos dezoito meses, não se interessa por jogos de faz de conta. Pode apresentar comportamentos repetitivos e interesses restritos e hábitos. Ventilador, roda de carrinho, porta de elevador. Então, o que acontece? ao invés de pegar um monte de carrinhos e brincar, ela vai separar às vezes por cor. Ou então ela enfileira esses brinquedos. Então, o que acontece? São comportamentos que são repetitivos e atípicos, porque não é considerado natural, típico para uma criança de dezoito meses fazer isso. Às vezes, poucas palavras ou nenhuma. Linguagem corporal muito pobre. O que é a linguagem corporal? Estou brava com você. Nossa, olha como eu estou feliz. Ou, pulo, brinco, a minha linguagem, o que eu falo, às vezes, a criança não interpreta? Pouca expressão facial. Aos 24 meses, quais são os marcos desse desenvolvimento que a gente percebe? Pouca ou nenhuma frase significativa de duas palavras, pelo menos. Tomar o cuidado, a gente também não avalie, no sentido de dizer, você quer brincar? Aí a criança quer brincar. Opa, peraí. Vamos brincar? A criança fala, vamos brincar? Muitas vezes, ela repete o que você está falando, que a gente chama de um comportamento verbal ecoico. Ela só repete o seu comportamento. Ela não tem a interação, ela não tem o diálogo. Certo? dificuldade para estabelecer conversas, dificuldade para iniciar uma interação social. Então, o que é isso? Se eu não chegar e chamar para brincar, ela vai ficar ali. Ela vai brincar sozinha ou ela vai arrumar alguma outra coisa para fazer, porque ela não tem a iniciativa de procurar para. Não entende linguagem corporal ou facial. E eu falei com vocês o cuidado com a ecolalia. Então, os 24 meses são marcos muito significativos. Em qualquer idade, quais são sinais fortes de alerta para que a gente possa suspeitar, encaminhar, para que a gente encaminhe para um neuropediatra, para que esse diagnóstico seja feito? Perda de fala adquirida anteriormente, balbuciando ou habilidades sociais, evitar contato visual, preferência persistente pela solidão, dificuldade de entender os sentimentos das outras pessoas, que a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar muito da teoria da mente, acho que você vai falar um pouquinho, não vou brincar, não. na teoria da mente que a gente fala que é a capacidade de pensar no que o outro pode estar pensando. A gente faz isso como ninguém. Se eu estou aqui e faço assim, vocês vão falar nossa, ela está entediada. Eu não disse que eu estou entediada. É a capacidade que você tem de fazer uma leitura corporal minha e imaginar o que eu posso estar pensando. Nossa, eu fui embora e nem dei tchau para a Adriana, o que ela vai pensar de mim? Nada. Ou vou pensar? Mas isso a gente não controla. O que é do outro não tem como. Mas a pessoa com autismo tem muita dificuldade nesse sentido, de pensar o que o outro pode estar pensando. Vamos supor, eu estou com um sapato e meu pé está doendo horrores e eu estou aqui. Está apertando meu pé. Qual é a minha vontade? tirar? Por que eu não tiro? Por que vocês vão pensar de mim? Só que uma pessoa com autismo, o que ela faz muitas vezes? Ela tira. Está me incomodando. Está hora que eu penso assim, é melhor mesmo. Está hora que eu penso assim, acho que esse raciocínio está melhor do que o meu. Então, eles fazem muito isso. A etiqueta, vocês vão ver que eu vou falar rapidinho sobre os aspectos sensoriais. Às vezes, uma etiqueta da blusa incomoda. Arranca a blusa. Mas a minha capacidade de pensar o que o outro pode estar pensando e os meus comportamentos sociais aprendidos me dizem não, Adriana, você não pode fazer isso. Desenvolvimento de linguagem atrasada. linguagem, gente, entenda sempre como expressiva e compreensiva. Então, é o que eu falo que eu entendo. Está bom? Eu posso também entender a linguagem também corporal. Que é o que a gente falou que também isso, muitas vezes, nos sintomas, a gente percebe. Repetição persistente de palavras ou frases. resistências a pequenas mudanças na rotina ou ambiente. Então, existe uma rigidez muito grande mental. Mas existe como a gente trabalhar. Isso aí, gente, é a parte mais fantástica que existe. É quando a gente consegue pegar os sintomas e consegue trabalhar para minimizar os aspectos da qualidade de vida dessas pessoas. estereotipias motoras, mania de alinhar objetos, dificuldade com transições, padrões rígidos de pensamento. Eu tinha um rapaz que eu tinha em uma instituição e aí eu chegava todo dia e eu falava bom dia, tudo bem? Ele, bom dia. passava de novo, bom dia, tudo bem? Um dia ele virou para mim e disse assim, por que todo dia você me dá bom dia? Eu falei, olha, porque cada dia é novo, cada dia... Eu fui tentar explicar para ele por que dar o bom dia todos os dias. Então, existe um padrão muito rígido de pensamento. Interesse extremo ou restrito a um determinado assunto. rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho, cheirar ou tocar objetos, apego incomum a determinado objeto. Nossa, minha filha anda com a naninha o dia inteiro. Lembra que um sintoma isolado não caracteriza, é um conjunto. Recusa de determinados alimentos. Então, às vezes, só come pastoso, ou, às vezes, só come um determinado alimento. Terapia ocupacional ajuda muito nesse sentido. Sensorialmente, quais sinais são muito claros também? Quanto maior o nível de exposição sensorial, maior a chance de ocorrer uma mudança comportamental. Então, às vezes, para nós, que já nos autorregulamos, já conseguimos entender, eu estou aqui com a luz, com o som do ar-condicionado, às vezes, um barulho ou outro, isso, eu me organizo sensorialmente. Às vezes, isso, para uma pessoa com autismo, é muito difícil. Eles são, muitas vezes, hipo ou hipersensíveis. os aspectos sensoriais que distinguem das demais crianças são dificuldade para cortar cabelo, podem não gostar de novas experiências como festa de aniversário, por isso, programar atividades diárias rotineiras é geralmente difícil quando se tem uma criança com espectro. Difícil, não é impossível. Que é o que eu falei para vocês, sobre a gente conseguir hoje, temos práticas baseadas em evidências científicas que ajudam essas crianças a minimizar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida delas. A criança pode passar dias sem demonstrar necessidade de dormir, parecem não notar a diferença entre dia e noite, costuma acontecer com quatro meses, tem dificuldade de iniciar sono, dormindo por um perigo curto de uma ou duas horas. Nos aspectos comunicacionais, quando necessitam de algo, geralmente usam o recurso do dirigir a mão de uma pessoa até o objeto desejado. Isso é muito comum. Os pais são utilizados como ferramenta para conseguirem o que querem, diferente de outras crianças que usam a verbalização. Dois terços dos lactentes com teia não adquirem fala funcional desde o mutismo absoluto até algum diálogo e se adquirirem é atrasada. Gente, dois terços. Volto a dizer, existe como fazer uma estimulação nesse sentido? Com certeza. Práticas baseadas em evidência, amanhã eu vou falar um pouquinho. Apresentam grande dificuldade de tolerar estímulos como música, barulho, texturas diferentes, novas experiências ou ambientes. Costumam aparentar ter perda auditiva por não reagir a barulhos altos ou não responder quando chamada pelo nome. Mas, em outras situações, a audição parece normal. Então, é muito comum a gente também perceber lá no início do desenvolvimento de uma criança, quando a gente chama essa criança aos oito meses, aos seis meses, você chama a criança e ela não atende pelo nome. Então, os sinais de alerta. Ausência de vocalização aos seis meses de idade. Ausência de balbucio de sílabas com consoantes aos doze meses de idade. Ausência de comunicação por gestos aos doze meses de idade. Por exemplo, a criança não aponta para um objeto desejado, nem olha para o indicador da pessoa. Que é o que eu falei para vocês. Olha o avião. Então, esses geralzão, vamos dizer assim, a gente simplificando sinais de alerta que são muito importantes. A fala não inclui palavras simples, além de mamã, papá, principalmente os sons que a gente chama de bilabiais. Que eu não preciso ter uma articulação muito grande para fazer o som. Aos dezesseis meses, a fala não inclui frases de duas palavras aos vinte e quatro meses ou de três ou mais palavras aos trinta e seis meses. Regressão ou estagnação dos marcos de desenvolvimento a partir da perda de habilidade de comunicação verbal e não verbal. sintetizando para vocês, bem, pincelando mesmo muito nesse sentido. Eu vou terminar a minha fala e no final a gente abre para a gente conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, vocês também contar um pouquinho da experiência de vocês. Está bom, gente? Obrigada por me ouvir. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Adriana, queria agradecer imensamente a sua participação para contribuir conosco, o seu conhecimento. E a gente tem uma programação aqui, pessoal, vou passar para a Flávia, ela vai dar continuidade com o tema brincar e logo após eu vou abrir para a gente ter um bate-papo e a gente também contar dos nossos novos serviços que o Berlândia vai apresentar para toda a sociedade. e contar um pouco porque hoje essa semana é uma comemoração e a gente tem várias propostas, várias sensibilizações que nós estamos realizando com a nossa rede e a gente gostaria de contar um pouco e compartilhar com todos vocês. Então, eu vou passar a fala para a nossa palestrante com o tema brincar e logo após a gente faz um bate-papo e a gente abre a discussão. Tudo bem? Boa tarde. Vamos começar aqui. Me ajudem aqui. Eu tenho que ir? Aqui? Bom, eu acho que quando eu fui convidada para estar fazendo essa palestra e esse tema me fez me sentir muito desafiada porque acho que antes de... Não, não foi antes, não, foi depois. Eu já era psicóloga quando eu tive meu filho que também é diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. E o brincar é, até hoje, um dos grandes desafios que a gente tem no nosso cotidiano. e falar sobre isso, acho que eu queria compartilhar com vocês essa informação que é muito importante dizer, né? Meu filho hoje tem 21 anos, então, quando ele foi diagnosticado aos dois anos e oito meses, e... é bem diferente do modo como está hoje, né? Como a gente encontra hoje, tanto o diagnóstico quanto os recursos terapêuticos. Então, acho que o como brincar faz parte do nosso convite aqui, né? O brincar como elemento fundamental na neuroplasticidade. E esse evento que chama a gente para pensar no movimento de conscientização, que tem o marco do Dia Mundial de Conscientização do Autismo no dia 2 de abril, até vim de azul, não foi à toa, né? E a gente está aqui no convite de discutir inclusão, socialização e estratégias. Então, é tudo que precisamos discutir, elaborar e continuar estudando. Ouvindo a Adriana falar desses avanços dos estudos e, quando eu tenho acompanhado, realmente, a gente tem avançado muito nas pesquisas. Embora a gente ainda é atravessado por teorias que hoje nem já caíram por terra, como isso que a Adriana citou, ainda ventila isso. Talvez não entre profissionais, mas isso ventila culturalmente a ideia de que, se aconteceu o autismo com alguém, algum problema há naquela relação entre a relação de maternagem ou a relação de quem cuida com essa criança que faz a referência. E isso já caiu por terra, inclusive, desde a década. década de 60 em que surgiram estudos importantes onde fizeram comparações, observações, entendendo que a mãe tem dois filhos, um tem autismo e o outro não. E ela tem o mesmo comportamento de maternagem com os dois. Então, não é o comportamento dela que vai causar o autismo. Então, isso lá na década de 1960, isso já foi questionado, inclusive por um cientista que tinha um filho autista, um psicólogo norte-americano. E hoje nós temos também no Brasil muitos estudos. A gente tem um brasileiro que não é pai biológico, mas é pai, adotou uma criança com autismo, e ele é o grande pesquisador hoje de medicações que possam amenizar ou talvez trazer mudanças na qualidade de vida da pessoa com autismo. Ele tem estudado através dos minicérebros e é um brasileiro. É importante a gente ver que também caminhamos e estudamos muito. Eu que estou aqui há 20 anos nessa estrada, com essa experiência, gostaria de compartilhar isso com vocês, o quanto isso é importante e rico. Essa semana também uma mãe, eu faço parte da associação de mães, e uma mãe me chamou falando assim, será que depois que fica mais velho eles ficam mais calmos porque eu estou exausta, eu não durmo? Ela contando do menino dela de três anos. E o tanto de coisa que já aconteceu, enfim. E nós fomos conversar sobre isso. E aí, quando eu fui preparar o material, eu lembrei dessa conversa muito. Não é só o tempo, cada criança tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo, mas a gente precisa ensinar a brincar, a gente precisa ensinar formas de autocontrole, a gente precisa ensinar formas de compreender as mensagens sociais para que também a gente possa poder descansar, dormir, minimamente. Mas, enfim, esse foi o grande desafio, queria compartilhar isso com vocês, e ainda é. Então, como a gente também tem que ter a noção de que quando eu estou com uma criança que tem três anos, a brincadeira, as brincadeiras, elas precisam ter uma linguagem adequada, como eu estou com um homem adulto de 21 anos, a gente tem brincadeiras que são mediadoras dos processos terapêuticos e das habilidades que a gente precisa ensinar. Mas, certamente, eu não uso carrinho, eu não uso bonequinho porque não é do interesse dele. Mas eu vou comentar isso com vocês um pouquinho. É para cá? Estou perdida aqui. Ok, você vai me ajudando aí. Bom, até eu brinquei com a Adriana e falei, vou pôr uma foto bem inspiradora. Esses são meus dois filhos brincando cotidianamente lá no quintal. Como diz a Adriana, não parece, se a gente for procurar um estereótipo, não parece. E não é para parecer mesmo, porque não é assim. Então, eu quero puxar com essa foto, que para mim é muito inspiradora, a questão da importância das intervenções terapêuticas. E como que isso vem contribuir para o desenvolvimento da criança com o diagnóstico do espectro do autismo. E eu quero trazer para vocês, que me falaram aqui, que eu estou vendo que tem mãe, mas eu estou vendo que tem muitos profissionais também da área de saúde e da área da educação. eu também trabalho como psicóloga escolar, trabalhei quase dez anos na área de educação especial. Mas, eu acho que uma coisa que eu fiz uma reunião com o pessoal do CAPSI de Pará de Minas, que lá eles estão montando um trabalho também, para fazer o atendimento e o acolhimento das crianças que chegam no CAPSI com o diagnóstico do autismo ou que chegam com indicações diagnósticas. E, na conversa com eles, eles me fizeram uma pergunta. Você, como família, o que você diria para nós, profissionais de saúde, que a gente precisa estruturar, que seria uma demanda? Bom, aí eu fui pensar em tudo que eu acompanho e que eu ouço das mães, e de tudo que eu vivi também. A gente precisa aprender também a ser co-terapeuta, que esse é o nosso grande desafio. Porque, antes de mais nada, e talvez vocês já tenham visto, escutado relatos, tem N estudos sobre isso, mas relatos e livros que contam histórias das pessoas e tal, mas o diagnóstico faz com que a gente tenha que reconfigurar a existência de um filho. Então, você pega essa foto, está lá meu filho com a irmãzinha dele, um ano e meio. Até aí, nenhum desses sinais, Adriana. Até aí, estava tudo acontecendo como a gente... Eu já tinha uma filha, então, de repente, aqui não é, de repente, depois, a gente vai entender que não foi, de repente, porque a gente também vai vendo que há uma quebra e vai ficando diferente. Mas o grande desafio é que nós, familiares, também possamos receber a atenção e a orientação para que a gente possa ser co-terapeuta. Porque, só lá no atendimento, no centro, ter as orientações de reabilitação e eu não continuar isso no cotidiano, da vida em casa, isso, a gente precisa mais. A gente sabe, quem trabalha com análise aplicada do comportamento, o quanto de horas que a gente tem que investir para minimizar os atrasos que vão acontecendo. nas diferentes habilidades do desenvolvimento, que são básicas para outras habilidades. Então, esse é um grande desafio. Então, eu falei isso com o pessoal do CAPS e, pessoal, vamos nos capacitar para isso e abrir esse espaço. Mas, no finalzinho, vou falar para vocês um levantamento que a gente fez lá em Araguari e das discussões que a gente fez na associação em relação a essas demandas das famílias. mas fica como um bônus para o final. Vamos falar a questão do brincar. E por que o brincar é tão desafiador para mim? Você pode passar? Acho que a Adriana acabou situando isso. A gente, de um modo geral, na vida cotidiana, a gente não fica muito o cartão da criança, você acompanha, faz a curva. Geralmente, a gente faz do primeiro filho. Do segundo, a gente faz só a primeira, a segunda, e depois você não vai fazer na curvinha mais. E o terceiro, então... O terceiro, então, onde está o cartão? É brincadeira, mas é verdade. Então, ela acabou situando isso. Mas os pais também precisam saber disso. A educação em saúde, a formação para os pais também é importante. Gente, você sabe o que é esperado na brincadeira com a criança de um ano? A gente não fica fazendo aquelas gracinhas à toa. Aquilo tem um sentido. Aquilo tem uma função para o desenvolvimento, para a construção da interação social, para o desenvolvimento dos pré-requisitos da linguagem. E a Adriana acabou citando, você pode passar, o que a gente precisa saber, os marcos mesmo, quais habilidades que eu tenho que ter quando eu estiver com quase dois anos. Que tipo de representação que eu faço, como que eu uso os brinquedos. Pode clicar. O brincar, ele vai, teoricamente, na psicologia, nos nossos estudos, a gente sabe disso. O brincar, ele favorece aprendizados. Pode ir perto. É uma das formas de estimular as funções cognitivas. Então, quando a Adriana fala para vocês, eu vou brincar com a criança, eu dou um sorriso e ela responde. Ali ela está acionando várias áreas cerebrais dela e está respondendo. Então, essa brincadeira que é uma brincadeira social, inicialmente, já vai trazendo a gente para essa direção de como o brincar é essencial. E, por enquanto, eu não quero nem situar o brincar para a criança ou a pessoa com autismo. Isso é para o desenvolvimento de qualquer pessoa. O que o brincar nos possibilita enquanto recurso terapêutico? Agora eu vou entrar nisso com vocês. O que o brincar vai nos possibilitar? Justamente poder pensar. a partir do momento que vocês identificaram os sinais, aplicaram algumas escalas com os marcos do desenvolvimento, você conseguiu traçar onde estão os déficits, porque é assim que a gente planeja a intervenção. Consegui traçar onde estão os déficits. E aí a gente vai também usar, mas espera aí, ele tem déficits nessas áreas, mas ele tem potencialidades em outras. ele tem interesses em determinados assuntos. Então, isso tudo vai compor um plano terapêutico. Isso tudo vai compor a forma como eu vou planejar o ensino, porque às vezes eu vou ter que ensinar a brincar com uma função do brincar para que ele potencialize aprendizados e que o brincar seja uma ferramenta para que a gente possa desenvolver as habilidades. Está bom? Vamos passando. Então, quando eu trago o brincar como um instrumento, uma ferramenta, um recurso para eu compor um plano terapêutico, é mais do que potente que eu envolva a família nesse plano. É aí que a família entra como co-terapeuta. E esse é um dos meus grandes desafios. A gente está trabalhando um plano terapêutico com o meu filho. Ele tem vários déficits, mas tem inúmeras potencialidades também. Mas a gente precisa trabalhar muito com ele a questão da comunicação. Comunicação com a intenção de organizar o que ele pensa para ele falar. Certo? Então, a gente está nessa etapa. E aí, as terapeutas programaram algumas atividades. Umas são feitas comigo, outras com a irmã, outras com algum par da mesma idade, um amigo, um primo. e essas brincadeiras é muito interessante. Como? Com quem é da idade dele, aí eu vou assumir também que eu tenho limites. Eu também preciso da ajuda dos terapeutas. Com quem é da idade dele, a brincadeira flui, que é uma beleza. Comigo, ele fica tenso. Então, não é qualquer brincadeira que ele faz. Então, nós tivemos que identificar isso. Eu acho que eu sou uma mãe um pouco tensa, não é, Adriana? A Adriana foi terapeuta dele também. Então, acho que eu sou uma mãe um pouco tensa. Então, a gente teve que criar outras situações em que eu brinco com ele. E aí não é com objetos. A gente vai dançar. Eu sou cantora, então, eu vou cantar. Aí a brincadeira flui. Porque aí a gente brinca, a gente canta. Ele pede a música, ele geralmente fala, canta um refrão. Eu falo, agora você vai pedir a música. E aí nós vamos fazendo esse jogo. Ele gosta muito do lince. O lince, ele brinca comigo de boa. Mas outras brincadeiras que envolvem jogos sociais, ele quer fazer com os pares dele. Que, para mim, é ótimo. Sinal de que ele está se identificando com quem é da idade dele. Então, o brincar, como ferramenta, ele traz para a gente possibilidade de estimular a socialização. Então, eu vou com ele em qualquer lugar público. O que não era fácil até dez anos atrás. Isso foi sendo desenvolvido para mim e para ele ao longo da nossa vida. Eu estou trazendo a minha história porque, gente, é impossível. Eu vim falar só teórico. Toda vez que eu pego um livro para ler sobre o assunto, a minha história está lá. Então, eu decidi que eu ia contar para vocês um pouco de como eu fui me tornando co-terapeuta. Como eu sou psicóloga, muitas pessoas falam assim, você não quer atender? Você não pode atender meu filho? Olha, poder eu posso, mas eu não me sinto à vontade. a demanda é muito grande. Para mim, já é muito grande lá em casa. Então, eu preciso dar conta dessa. E que bom que tem terapeutas que podem estar nesse papel. E que, para mim, são grandes aliados na minha qualidade de vida hoje e do meu filho. Porque eu também já passei por essas fases de não conseguir dormir, não conseguir brincar, me preocupar se ele vai usar roupa ou não. E hoje isso não acontece. Hoje a gente viaja, vai em lugares diferentes, claro, com as preparações, as antecipações, para que ele vá se organizando mentalmente. Bom, o brincar, como eu falei para vocês, a gente está usando a música, a gente estimula a possibilidade dele desenvolver um pouco mais da linguagem falada. O brincar também nos proporciona a expressão de sentimentos. Na brincadeira, quando eu consigo representar, quando eu consigo trazer situações, quando as crianças estão brincando, de faz de conta, por exemplo, elas vão trazer isso. Vão recontar uma história que você contou, elas vão trazer esse elemento. Então, mas será que ele vai conseguir entender? É aí que a gente entra com uma questão que hoje a gente está falando, sinais precoces, a gente está falando de identificar isso o quanto antes, porque a gente só vai conseguir minimizar mais efetivamente quanto mais precoce acontecerem as intervenções. Então, não é só diagnosticar e traçar o plano terapêutico. A gente precisa conseguir, por isso que eu estou trazendo muito para a questão da família, a gente precisa conseguir que isso aconteça e aproveitar muito a primeira infância. O diagnóstico acontecer mais rápido. Eu sei que vocês estão trabalhando com esse viés para que as intervenções aconteçam precocemente, porque a gente vai trazer muito mais qualidade de vida. Estimular aprendizados também para a organização psicomotora. Todas essas questões que eu coloquei da estimulação estão muito interligadas a áreas de grandes déficits no desenvolvimento da pessoa com autismo. Eu pensei em fazer um recorte para falar um pouquinho da cognição social, porque quando a gente vai brincar, vamos pensar nas crianças brincando. Lembra lá uma brincadeira que a gente fazia? Essas habilidades aqui, para eu brincar com alguém, eu preciso ter pré-requisitos ou já conseguir ter atenção compartilhada, que a Adriana citou muito bem. Começa lá naquele primeiro momento em que a gente começa a mostrar para a criança. Aqui. A gente põe os brinquedos, a gente faz assim, a gente balança o brinquedo, ela vai atrás, conforme ela vai tendo habilidades motores e desenvolvendo a percepção, ela vai tentar pegar. Quando ela começa a engatinhar, ela vai atrás dos brinquedos. Então, a atenção compartilhada começa lá. Então, todas as nossas habilidades, elas têm os primórdios. Por isso, quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente sempre vai pensar como estão essas habilidades. As escalas de desenvolvimento vão trazer para a gente onde está o desenvolvimento nos marcos. Com dois anos, eu tenho que estar apresentando quais habilidades. Eu estou com cinco. Quais que eu preciso desenvolver? Que tanto que eu... Isso vai me orientar na estimulação. Quanto que eu vou precisar estruturar meu plano de intervenção. A atenção compartilhada é muito importante. Sem desenvolver essa habilidade, a gente não alfabetiza também. O faz de conta vai trazer para a gente os primórdios da representação do que a gente experimenta e vive. E daí a gente vai compor inúmeras informações construir pensamentos, ideias, estabelecer relações. Vai abrir porta para a gente poder trabalhar a ideia da imaginação. A auto-percepção, a possibilidade de antecipações. Quando a gente vai pensando nesses elementos, a gente vai entendendo que os aspectos do desenvolvimento cognitivo estão vinculados ao desenvolvimento de habilidades. E todas essas habilidades estão muito bem descritas nos marcos do desenvolvimento. Pode passar, que eu vou falar sobre a questão do reconhecimento das expressões faciais, que também começa no início da vida. O que acontece quando há déficits no desenvolvimento da criança? A cognição social falha naqueles itens que eu citei para você. Na atenção compartilhada, na capacidade de brincar de faz de conta, do uso da imaginação. Falha na antecipação. Se isso aconteceu daquela... Assim, vai acontecer desse... Ah, eu posso fazer isso, essa relação. O reconhecimento de expressões faciais ou de comunicações corporais, como a Adriana citou também. Então, se tem essa falha, vai ter prejuízo na interação social, que vai, sim, acarretar em dificuldades no desenvolvimento. Pode passar. Uma das coisas, essa foto bem significativa, a Adriana citou rapidamente, mas quem está na escola, às vezes a gente vê a criança não procurar, uma criança cinco anos, quatro anos, não procurar estar com o grupo. Senta, pega um brinquedo, fica, se vira para a parede. Ah, ele está brincando? Ali? Pegou um brinquedo, está ali de costas. Ele está brincando? O que vocês acham? A gente pode falar que está? Está brincando? Parece que vocês ficaram com medo de falar. Então, tá. Mas que função tem essa brincadeira de interação social? Ou, melhor, vamos fazer uma pergunta diferente. Que qualidade tem essa brincadeira? Quais as qualidades que essa brincadeira traz? porque ela pode estar sendo um uso disfuncional do brinquedo. Ele pode estar pegando o carrinho e olhando para a rodinha do carrinho ali. Então, ele está totalmente fora do processo de interação, de compartilhamento. E isso é hora de a gente pensar como a brincadeira pode ser uma ferramenta. Ele está com o brinquedo na mão. Ah, então, que brinquedo é esse? Como que ele escolheu? Para que a gente possa trazer algumas intervenções para que esse comportamento ele possa diminuir e que ele possa compartilhar experiências com os outros. Uma foto anterior que tinha as crianças todas brincando são meus sobrinhos e meu filho. E tinha um momento do plano terapêutico que eu levava eles para brincar com ele lá em casa. e a brincadeira era dirigida. Nós vamos fazer assim, assim, nós vamos mediar dessa forma. E aquele dia eu registrei a foto porque eles iam fazer uma... Era para eles fazerem uma árvore. Eles se inventaram. E, pela expressão deles na foto, eles estão se divertindo para caramba. E se divertiram mesmo. Então, esse espaço de compartilhar emoções, expressões, de estar com o outro é riquíssimo. Mas ele não é por si só. Não adianta eu pegar a criança sem uma intervenção de um plano terapêutico, uma criança com grandes déficits no desenvolvimento, e colocá-la lá. Agora, brinca, gente, com ela, que pode ser bem catastrófico. porque pode acontecer de não dar certo, ser frustrante para as outras crianças, e ser muito invasivo para a criança com autismo. Então, lá na escola, principalmente nas creches, a gente sempre orienta o trabalho das educadoras a pensar a partir de mediações, mas sempre mediações e aproximações progressivas, dependendo das habilidades que a criança já tem e das habilidades que ela precisa desenvolver. Então, a gente parte de onde ela já desenvolveu algumas habilidades para dar o gatilho para desenvolver outras. E a brincadeira vai ser esse caminho. Qual brincadeira? Isso depende da criança. Qual brinquedo? Depende também. Porque, às vezes, você pode pôr vários bonecos e aquela criança não vai entender como um brinquedo, com o uso funcional do brinquedo. Então, isso também pode e precisa ser ensinado. Pode passar. Reconhecer expressões faciais, porque aí eu consigo brincar com o outro de representar. Dentro dos programas terapêuticos, a gente trabalha essa habilidade antes, mas trabalha antes e também junto, colocando dentro do treinamento com o terapeuta, isso num programa de análise aplicada do comportamento, tem os programas. Quando eu falo os programas, é dentro dessa forma de intervenção. o reconhecimento de expressões faciais é muito importante para que ele possa também desenvolver a habilidade de reconhecer e no outro, mas também poder nomear as suas emoções, porque isso vai facilitar a interação social, vai facilitar o caminho. Como ensinar isso brincando? Como ensinar isso brincando? Como vocês acham que dá para a gente ensinar? Eu perceber que o outro está gostando de brincar comigo ou eu o que vocês acham? Alguém que é da educação, trabalha na educação, creche? ou às vezes um comportamento a gente vê isso, não sei se você trabalha em creche, mas na creche às vezes a criança está chateada com a outra, às vezes ela faz assim, tem o comportamento social e não verbal também, e que é compreendido já. Só que para uma criança com autismo não, às vezes não. Então isso precisa ser ensinado também até para que ela consiga se autorregular em algumas situações. Pode passar. O que a gente vai encontrar às vezes, por exemplo, a mãe chega lá e fala assim, olha lá, meu filho brinca, olha que lindo, ele organiza os carrinhos. Então, é o que a gente está falando que isso não é uma brincadeira que tem função. Às vezes ele está organizando, enfileirando. Essa brincadeira não faz ponte para o desenvolvimento da função simbólica, que é base para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem, que é base para o desenvolvimento do pensamento. e aí a gente precisa potencializar o brincar. Como hoje me deram essa missão e foi o que mais me pegou durante toda essa minha vida como mãe e co-terapeuta, porque meu filho sempre teve muita dificuldade de brincar usando o brinquedo com a funcionalidade. Então, de tempos em tempos, ele migrava para um objeto diferente. Era a moto, depois era o Homem-Aranha, foram carrinhos de Fórmula 1, mas ele não conseguia brincar de simular uma corrida, quem ia ganhar. Então, isso não foi uma coisa que aconteceu com ele. Agora, adulto, depois de adolescente, os jogos que ele gosta muito, como o lince, jogos de quebra-cabeça, de pareamentos, ele consegue fazer a partilha. Agora é sua vez, agora é minha vez, eu correspondo, que para mim é um avanço enorme. Enorme. Mas eu sei que boa parte das dificuldades que ele tem de organização do pensamento para a linguagem verbal é desse déficit no simbólico, na configuração do simbólico, que está ali, na primeira infância. Pode passar. Está vendo? Olha aí. É lindo. Mas se você falar assim, o que os animais estão fazendo? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Esse aqui é o que? é desse. Ah, se você pega um, vamos... Ah, esse aqui que está correndo, ele está com medo porque o jacaré está vindo atrás. Não é assim. Então, tem planos terapêuticos para ensinar isso? Tem. Eu queria ter aprendido antes. Mas tem sim. Vamos lá. Outra imagem, só para exemplificar. Acho que você falou do diagnóstico precoce. eu só queria ressaltar isso porque acho que é uma coisa que está na minha história. O diagnóstico foi precoce, mas eu acho que quando eu tive acesso a algumas terapias, eu já tinha passado uma etapa bem importante. Pode passar. Pode passar. que a Adriana falou tudo isso com vocês. Bom, o que é plasticidade cerebral? Hoje a gente fala muito de neuroplasticidade. A gente tem lá quem está na pedagogia o tempo todo, quem está na educação especial, inúmeros estudos. Você vai achar até materiais. como estimular a neuroaprendizagem do seu aluno. Enfim, estou trazendo a linguagem do meu cotidiano, que foi durante muitos anos do meu trabalho. O que é plasticidade cerebral? Pode passar, por favor. De acordo com alguns teóricos, eu peguei a referência do Mauro Muscati, mudança adaptativa na estrutura e função do sistema nervoso. que vai ocorrer em qualquer fase da vida do indivíduo. Como função de interações com o meio ambiente interno e externo. Ah, então, em qualquer momento da vida eu posso restabelecer conexões neurais, se eu tiver uma lesão cerebral, se eu tiver alguma... Podemos. Podemos, sim. Só que a gente já sabe o período da primeira infância, ele é fundamental. E a neuroplasticidade, a plasticidade cerebral está assim. Então, a capacidade de restabelecer neurônios, o que na parte de reabilitação neuropsicológica, os estudiosos chamam de reabilitar funções cognitivas ou habilitar, porque às vezes não está desenvolvida, precisa ser desenvolvido terapêuticamente, estimular a fases do desenvolvimento que são mais propícias. Mas eu acredito na neuroplasticidade. Eu invisto nela até hoje. Na minha e na dele também. Vamos lá. A plasticidade cerebral, ela é multifuncional. multidimensional. Então, ela vai estar relacionada às nossas estruturas cerebrais e às funções às quais elas correspondem. Então, a gente tem o cérebro, a gente tem as funções às quais algumas áreas são mais responsáveis, mas a gente sabe que o cérebro funciona em conexões interligadas. Então, uma função vai interferir e vai estar relacionada com a outra. a resposta adaptativa ao meio também está mexendo com a nossa plasticidade cerebral e é aí que é o pulo do gato das terapias. Quando você traz alguns estímulos, quando você precisa habilitar algumas funções cerebrais ou reabilitar, a gente provoca algumas respostas adaptativas e a plasticidade ela mantém a nossa organização cerebral em diferentes graus e etapas da vida. Então, eu sempre vou ter a plasticidade, só que ela vai estar acontecendo em graus diferentes. E a infância é esse momento da intervenção precoce, por conta que a plasticidade está acontecendo muito intensamente, principalmente porque é o momento de formar conexões neurais, é o momento de estar desenvolvendo aprendizados de base, que são o que eu falei das habilidades pré-requisito. A plasticidade vai operar em diferentes níveis. O neuroquímico, então, pensar em plasticidade cerebral e autismo, a gente vai pensar na definição que a Adriana trouxe, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a plasticidade opera no nível neuroquímico, na modificação de neurotransmissores e neuromoduladores, em diferentes padrões de conexões entre neurônios e sinapses, pode passar, e no comportamental, que a gente modifica estratégias cognitivas de acordo com os desafios ambientais. Então, vamos pensar o seguinte, esses níveis que a plasticidade opera nos fazem refletir o seguinte, o que que eu preciso compreender em termos de estimulação para que a gente provoque novas sinapses, por exemplo, novos caminhos, novas conexões cerebrais, para que a gente construa alguns caminhos. Por exemplo, os neurologistas falam para a gente assim, teve uma lesão em uma determinada área, aí você perdeu tal função. Mas a plasticidade cerebral, ela nos possibilita o neurônio que está aqui, que perdeu conexão com o que está de cá, ele vai tentar esticar os bracinhos deles, que são os axônios, os bracinhos, os dendritos, que eles falam, eles vão tentar esticar esses bracinhos para encontrar, para refazer a conexão, para que a informação passe pelo circuito cerebral. Quando a gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento, esse circuito não está funcionando com uma comunicação tão efetiva para consolidar a memória, por exemplo, para consolidar alguns aprendizados, que às vezes você estimulou, mas aquele aprendizado não foi, não fez o caminho para consolidar aquela memória. vou dar um exemplo para vocês de uma forma muito simples, nada científica mais ilustrativa. Eu preciso ter um pensamento, eu sei um vocabulário, eu pensei sobre aquilo, eu preciso ter uma palavra para expressar o que eu estou pensando. Então, recorro ao vocabulário que eu já aprendi, então, isso está na minha memória. E eu preciso expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando ou o que eu preciso. Isso demanda uma organização de várias funções cerebrais, de ativar vários campos. Então, esse caminho do circuito cerebral, que quando a gente tem algum transtorno no neurodesenvolvimento, igual ao autismo, essas conexões, às vezes, elas não são feitas, o caminho é interrompido no meio do processo. Eu preciso ensinar a entender o começo, o meio e o fim de uma informação para ele consolidar aquele aprendizado. e, às vezes, no meio do caminho, essa informação se perde ali no circuito cerebral. Então, é estar atento a isso quando a gente vai pensar quais os caminhos. E aí, nós temos muitos recursos para isso. Nós temos muitos conhecimentos para isso. E, batendo na tecla de hoje, os marcos do desenvolvimento já nos dão esses sinais. quando eu sei que eu estou aquém em algumas áreas, é por ali que eu preciso refazer esses caminhos. Pode passar. Acho que eu acabei falando um pouquinho da formação de novas conexões sinápticas, a neuroplasticidade vai favorecer isso. O crescimento dos dendritos, o aumento de neurotransmissores e de áreas sinápticas. Então, a estimulação que a gente faz através da mediação terapêutica e, às vezes, também, em alguns casos, do uso de algumas medicações para minimizar algumas condições dos neurotransmissores para facilitar as intervenções e os aprendizados, a gente favorece, sim, o desenvolvimento. Eu queria chamar a atenção para a questão da modificabilidade do cérebro pela experiência. Durante o nosso ciclo de vida, a nossa atividade neural vai ser modulada o tempo todo de formas diferentes, pelas nossas experiências, mas também pelo nosso aparelho, nosso circuito e a qualidade que ele está funcionando. todos nós sabemos aqui. Se a gente parar de mexer esse braço, ele vai atrofiar, assim como vários aprendizados. Não é só para quem tem autismo. Nós também precisamos exercitar alguns aprendizados, senão eles vão ficando esquecidos ou desaprendidos. por que pensar em neuroplasticidade e autismo? Acho que eu fui falando no contexto, mas o desenvolvimento da habilidade como a linguagem, a gente vai pensar que as bases estão em um período muito sensível ali, até os primeiros quatro anos. Então, essa é a mensagem para a gente entender da importância da intervenção precoce. Sem o desenvolvimento de uma boa linguagem, a gente sabe que a interação social e que a vida social, que a qualidade de vida fica comprometida. estudos nos indicam também, que vem da parte da neuropsicologia, vem da parte da reabilitação, também neurológica, que a reabilitação de funções cognitivas, quanto mais precoce, mais favorável para o desenvolvimento do indivíduo, que eu acho que até falei isso demais já. Acho que eu já estou encerrando também, pessoal. Pode passar? Ela também trouxe essa imagem para a gente pensar que, às vezes, a gente vai dizer que eu preciso ensinar a brincar, igual falei para vocês. Mas todos podemos e temos a capacidade de brincar. E o brincar, com certeza. Quando a gente fala em crianças, não tem como planejar uma intervenção terapêutica sem incluir o brincar como um recurso fundamental. Pode passar. Pensando sempre que a gente vai incluir os tipos de brincadeiras que precisam ser ensinadas, é o brincar simbólico. Mas também é importante ensinar a brincar independente. Eu preciso ter prazer de brincar independente também. Eu não posso ficar só dependendo de ter alguém para eu me divertir brincando ou para eu aprender algo brincando. Eu posso brincar independente também. o brincar compartilhado. Então, é preciso ensinar a brincar. Eu acho que eu fui falando como a gente vai fazendo isso. De um modo muito geral, depois a gente pode estar abrindo para estar conversando mais um pouquinho. Isso aí eu não vou tratar agora, não, porque eu acho que a gente não vai dar tempo. Eu ia trazer para vocês um pouquinho das experiências que a gente teve lá em Araguari, mas na questão do acolhimento das demandas das mães. Se sobrasse tempo, eu ia estar falando disso com vocês. Mas a gente está quase no finalzinho do tempo. Você pode passar para o último slide. A Adriana citou isso aqui, que eu acho importante. Isso aqui eu queria falar. a gente está na semana de conscientização do autismo e eu queria falar sobre isso. Porque a gente escuta muito isso. Eu tenho escutado muito isso. Gente, o que é isso? Está tendo uma epidemia? O que está acontecendo? Está tendo uma epidemia de autismo? Não. Mas olha só como as coisas mudaram. Na década de 80, os dados que chegavam para a gente da Organização Mundial de Saúde é que a gente tinha uma pessoa com autismo a cada 10 mil crianças. uma criança para cada 10 mil em 1980. Na década de 80, desculpa. Em 2017, a gente já estava com a prevalência de um a cada 160. 160. E agora, atualmente, os dados estão um a cada 68. Isso não é porque aumentou. É porque os critérios diagnósticos estão diferentes, mais detalhados. e realmente as pessoas com autismo ficavam, os diagnósticos ficavam muito diluídos em outros diagnósticos. Por exemplo, DI, deficiência intelectual, transtornos, às vezes, ficavam misturados com outros transtornos psicóticos, enfim, devido a alguns sintomas, mas a gente apurou mais os diagnósticos. As pesquisas avançaram. Pode passar? Pode passar também? Esse aí eu não vou falar, não. Eu falo depois em uma outra oportunidade. Que foi o trabalho que a gente fez lá, do levantamento no município, e conseguimos estar identificando as necessidades. Só uma dica que a gente conseguiu perceber, a maioria das pessoas, dos alunos com autismo estão na rede municipal, então, é uma questão para o serviço público pensar muito seriamente, o que não exclui a responsabilidade das escolas privadas, porque elas estão dentro da legislação também, mas 70%, então, a gente precisa entender essa demanda e como ela tem chegado. Pode passar para o final, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, e acho que eu gostaria mesmo era de ter contribuído com vocês. a semana, eu sempre ponho essa imagem para a gente estar lembrando da conscientização, e partilhar com vocês um pouco da minha experiência e dos meus aprendizados, que eu ainda estou aprendendo muito, e, pelo que eu entendi, a maioria aqui já está capacitada ou se capacitando para ser terapeuta, então, tenha o seu olhar para as famílias serem co-terapeutas e colaboradores, porque isso potencializa muito, muito, muito o atendimento e o desenvolvimento. E isso eu percebi dentro da minha casa, então, acho que eu queria partilhar isso com vocês. Muito obrigada. Flávio, eu queria agradecer imensamente sua contribuição conosco aqui, falando das suas experiências, eu acho que nada melhor que um relato real para trazer esse contexto para a gente fazer essas reflexões. mas, primeiramente, é só para contextualizar com todos vocês, a nossa preocupação, a nossa preocupação em sensibilizar os nossos profissionais. A gente sabe que existe essa demanda e que todos nós aqui estamos em um período de sensibilizar, de aperfeiçoar. E, também, isso é uma temática de preocupação do nosso prefeito Odel e da Ana Paula, que é a nossa secretária de governo. Ela sempre vem chamando a gente no gabinete para discutir essas temáticas em relação ao autismo. E um dos objetivos é o quê? Vamos melhorar o acesso a esse público. Nós precisamos ampliar esse acesso, aperfeiçoar os serviços que nós já temos com excelência e a gente precisa ampliar a nossa rede. e, por isso, que essa semana nós teremos, nós temos hoje palestras em relação ao tema e amanhã também. Para a gente já iniciar essa sensibilização com a nossa rede e para falar também sobre o nosso centro de referência ao autismo, que é a grande novidade que nós temos aqui para a sociedade uberlandense. é um marco, é um serviço inovador que o município está desenvolvendo agora, onde a gente tem a nossa habilidade inovadora que é o matriciamento, que a gente vai ter o centro de referência do autismo, que também vai auxiliar também em forma de matriciamento todos os pontos de atenção. Então, antes de eu abrir um pouco, antes de eu abrir para a plenária para tirar algumas dúvidas, eu vou convidar a Marcela, que trabalha conosco no núcleo de atenção primária que envolve as redes temáticas, que envolve essa questão, para contar para vocês o que a gente está fazendo em relação à nossa rede, porque é um momento de repactuar replanejar, inovar em relação a esse tema tão importante que está sendo abordado essa semana. Então, eu estou extremamente emocionada, nós estamos trabalhando incansavelmente há mais de três meses para montar esse centro de referência, nós temos o apoio da Missão Saudaterra, que serão os nossos parceiros em relação a esse centro de referência, e a nossa missão é prestar o serviço com excelência mesmo, mas esse serviço inovador, que a gente já desenvolve isso em Uberlândia, essa metodologia de matriciamento, a gente já desenvolve isso com outras temáticas, mas agora a gente vai ter o centro de referência de atendimento ao autismo, mas também auxiliar, ensinar os nossos pontos de atenção primária a ter o manejo adequado dessas pessoas. Então, eu vou convidar aqui para esclarecer um pouco de todo esse trabalho que nós estamos realizando, a gente continua com todos os outros pontos de atenção que nós temos na rede e a gente vai ampliar esse atendimento aqui em Uberlândia com o nosso centro de referência ao autismo. Então, eu vou passar a palavra para a Marcela, ela vai explicar para vocês quais são os objetivos desse projeto, como que vai ser os nossos pilares, em que a gente vai concentrar e como a gente vai trabalhar. Nós temos, está programado para a gente iniciar as nossas atividades a partir do 18 de abril. A equipe, ela já foi contratada, essa equipe já está em treinamento, ela está em contato com a rede para conhecer todos os pontos de atenção que nós temos. Neste final de semana, essa equipe vai fazer o treinamento teórico, ter uma empresa de Ribeirão Preto que está realizando essa capacitação desses profissionais. Semana que vem, parte dessa equipe, ela vai até Ribeirão para fazer um treinamento prático. E, com isso, enquanto isso, dá o tempo de a gente mobiliar todo esse centro de referência. Então, assim, é um marco para a nossa cidade, pensando que não é só o centro de referência que será o atendimento, e sim a rede inteira, mas uma rede fortalecida, engajada, matriciada, onde todos os pontos de atenção que nós temos, todos vão conseguir fazer o manejo adequado. Então, Marcela, eu gostaria que você falasse um pouco para depois a gente abrir para a discussão e a gente finaliza o nosso momento. Ok? Boa tarde a todos. É um momento, como a Karina falou, de muita emoção hoje. A gente que trabalha por essa causa já há alguns anos, o caminho não é fácil, a trabalhar, essa sensibilização, ela não é fácil. Eu estou olhando aqui para uma mãe que a gente tem um contato, uma proximidade, e eu queria quebrar um pouco o protocolo que eu tinha planejado para falar, olhando para você. Quando você foi lá no anexo conversar comigo, falar de todas as dificuldades em relação ao acesso aos serviços de reabilitação e aos serviços de saúde, gente, eu estou até com a voz trêmula, de emoção mesmo. E, naquele momento, eu convidei vocês para participarem do Compode, das reuniões, porque eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência. E sinto, eu não sou uma mãe de uma criança que tem um transtorno de espectro autista, mas eu trabalho muito próxima dessas pessoas e sinto, não consigo me sentir como uma mãe, mas sou sensível à causa e a gente sabe de tudo que acontece por trás, dentro de uma casa, dentro de uma família. Em 2019, só para situar vocês, nós criamos um grupo de trabalho formado pela equipe do CAPS, da Infância e da Adolescência, do C, da Secretaria de Saúde, e nós começamos a fazer um estudo para criar um instrumento de rastreio para a identificação do transtorno do espectro autista para crianças de 3 a 5 anos. E a gente iniciou esse trabalho, colocamos em prática em 2020, mesmo com toda a dificuldade da pandemia, fizemos capacitações online e, de lá para cá, o serviço tem caminhado. Como a Karina falou, os serviços que já existem, eles continuarão existindo. O ser continua atendendo tanto a reabilitação intelectual para as deficiências intelectuais quanto o transtorno do espectro autista. o CAPES da infância e da adolescência também, a PAI também, mas, este ano, nós vamos dar dois plus nesse atendimento. Um, o campus municipal ampliará os atendimentos a partir de maio para toda a rede pública de ensino. A equipe do campus, gente, está aqui em peso. A gente agradece toda a coordenação do campus pela presença de todos os profissionais aqui. Agradeço a presença da Ludmilla representando o C, do Marco Túlio representando a equipe do Centro de Referência de TEIA. Tem representantes do CAPES da infância e da adolescência e outros membros tanto da rede pública municipal quanto de saúde. Hoje, gente, é histórico para nós. Nós estamos oficialmente comunicando para a sociedade de Uberlândia que será aberto o Centro de Referência em Reabilitação para o Transtorno do Espectro Autista. É um marco para a prefeitura, é um marco para a sociedade, é um marco para as famílias. E este serviço tem quatro pilares. O primeiro é o acolhimento. Nós teremos uma equipe de acolhimento. O segundo é o diagnóstico, que muitas vezes a gente vê a dificuldade da nossa rede de chegar num diagnóstico. O terceiro é a intervenção. São as terapias, os tratamentos, o treino parental, a orientação às famílias e o apoio familiar. E o quarto pilar, como a Karine falou, é o matriciamento. É a capacitação dos demais pontos da rede, tanto da atenção primária, quanto outros pontos que se fizer necessário. Então, assim como o campus municipal está fazendo um papel de matriciamento com as escolas, nós começamos com o setor sul e ampliaremos a partir do mês de maio para as demais escolas da cidade, nós teremos um centro de referência inteia para atender todo o município de Uberlândia. E a PAI e o SER também continuam como parte da rede, como parceiros e a cada dia a gente tem conversado com os serviços e trabalhado a fomentação da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos usuários. Eu gostaria de falar mais uma coisa que na segunda-feira passada nós fizemos uma capacitação para todos os pediatras da nossa rede. Todos passaram por capacitação com a doutora Nívia sobre o M-Chat, que é o instrumento de rastreio que a Adriana falou tão importante. Todas as crianças que aos 18 meses de idade serão avaliados de acordo com o M-Chat terão a questão do autismo rastreado na atenção primária. Por quê? Porque a gente quer que seja uma intervenção o mais precoce possível. Então, hoje, a gente deixa de sonhar e começa a realizar. Nós vamos começar uma realização de um sonho, que não é um sonho do dia para a noite, como a Karina falou. Marco Túlio, hoje de manhã, nós estávamos em reunião definindo os detalhes do serviço. A equipe do centro de referência passou alguns dias pelo centro vida, pelo campus municipal, vai passar no CAPES e em outros serviços da rede para conhecer pessoalmente, no dia a dia, como funciona na rotina dos serviços. Então, gente, hoje, realmente, é um dia de vitória, de alegria, muito grande. É uma emoção muito grande estar falando para vocês aqui. Eu falei com a Karina que eu não sabia se eu ia estar preparada para esse momento, porque eu estou aqui com a mão gelada, gente. Mas é uma emoção muito grande. E, assim, a gente deseja que seja o melhor possível para o nosso paciente, para a nossa família e para as suas famílias. Esse serviço não é para nós, ele é para a sociedade, ele é para a família e ele é para o nosso usuário, para o nosso paciente. Então, a gente deseja que seja o melhor possível, o mais acolhedor, o mais humano possível, com a equipe mais preparada possível. E, tanto o campus, o C, a PAI, o centro de referência quanto a atenção primária, nós estamos nos desdobrando para tornar essa rede mais preparada a cada dia para atender essa pessoa com suspeita ou com o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, muito obrigada e muito sucesso para a equipe, para as equipes que trabalham com essa temática. e a gente quer ser cada dia mais parceiro das famílias. Um abraço a todos. Pessoal, é claro que nós vamos ter um momento de divulgação desse fluxo. Nós estamos fortalecendo a nossa rede. não é que todas essas pessoas vão ser atendidas nesse centro. A gente está criando os critérios, os fluxos que vão ser definidos e serem divulgados para toda a sociedade. Então, hoje, a gente está contando e a gente pode ter um momento, Marcelo, da gente, porque aqui é um webinar onde a gente está vendo eixos de discussão, temas que ajudam a fortalecer o conhecimento da nossa rede. Então, o propósito aqui não é a gente falar como vai funcionar, de que maneira, nós vamos chamar as representatividades, a sociedade, para comunicar em um outro momento como será esse trabalho. Eu preciso agora, porque nosso tempo está comprometido, eu preciso de abrir a temática, para abrir se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para a Adriana, para a Flávia, de tudo isso que foi diagnosticado, de tudo isso que foi exposto aqui nesse período da tarde. E aí, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida e, em relação ao centro de referência, a gente vai ter esse momento de expor, nós vamos divulgar, o prefeito Adelma, ele dá oportunidade de ter a divulgação em rede, em rede social, em entrevistas, nós vamos ter todos esses momentos para falar desse fluxo. Agora, aqui, eu gostaria de abrir a todos vocês quem tem alguma dúvida em relação à temática discutida aqui. Karina, vou passar... k e eu vou passar a gente vai à você Obrigado.